Eu tô afirmando o que eu vivi. Eu quero que o senhor decida a minha questão. Pode ser prova de que o senhor tá falando o que eu vivi. Eu sou Nelson Lene Reis, fiz parte do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, de 2016. Eu e meu esposo, no caso, saímos em começo de 2019. Saímos porque éramos, como posso dizer, massa de manobra do MST. E o que a gente apurava era passado para os dirigentes, né, eles iam lá pegar, passavam no final da tarde para pegar o que a gente recardava, né, não interessa quanto, mas eles pegavam e, na verdade, não era pouco. Eles passavam no barraco da gente, que nós tínhamos que dar ou quantia em dinheiro ou alimento. Quando ocorreu comigo uma vez, eles foram lá pedir, eu tava de saída, e eu falei que eu tinha um frango no freezer. Aí uma moça me respondeu que eles estavam cansados de comer frango, que queriam carne. Como é que eu posso dizer? Se a gente resistisse no caso, muitas vezes, não aconteceu comigo, mas eu presenciei, a pessoa tá embaixo do barraco, eles derrubavam. A gente não podia ligar som até certos horários, e eu liguei nesse dia, eles foram no meu estabelecimento e falaram que ia fazer um relatório, né, que eu tinha que participar da reunião. E no dia, na hora que eles marcaram a reunião, eu fui pra casa. Me ligaram na metade do caminho, uma amiga que fazia parte, que eles estavam reunidos pra derrubar o meu barraco. Quando uma pessoa me chamou, falou, Lena, você tá onde? Eu falei, tô aqui no barraco. Ela disse, olha, é, corre, corre, porque tem muita gente, muita gente, tem vários ônibus na frente do acampamento, e eles vieram pra derrubar o barraco. Aí, nisso, já ligamos pra polícia, aí foi quando os policiais tomaram frente e puseram todos pra fora. Quando eles puseram pra fora, nós fomos fazer, limpar, procurar dentro do mato. Achamos vários facões, achamos inchada, achamos foice. E outra coisa, nós não podíamos plantar o que a gente queria plantar no caso, tipo um pé de manga, um pé de, uma árvore maior. No caso, teria que ser mandioca, teria que ser alface, nós não podíamos fazer cerca, nós não podíamos receber qualquer pessoa que tinha que passar pela portaria, pra saber se podia, se não podia, e outras coisas mais. A primeira questão que eu tenho a fazer, Neucilene, é que você disse que já chegaram a derrubar o barraco com pessoas dentro. Isso é verdade? Como é que aconteceu? Assim, as pessoas estavam dentro do barraco, aí algum grupo se juntava pra derrubar com a pessoa dentro? Eles chamavam, como se diz, os frentes de massa. Os frentes de massa. Aí convidavam, saiam chamando as pessoas nos seus respectivos espaços, né? Porque tinha que... Chamavam um grupo de dez pessoas ou mais pessoas, né? Entendeu? Chamavam pra estar tirando, porque a pessoa, às vezes, se recusava a sair. Entendeu? E a pessoa, ele chegava e tirava mesmo, assim, tinha que sair. Tinha que sair. Foi o que eu já expliquei no meu caso. Foi a mesma coisa que tentaram fazer comigo. Só que eu tive... Eu fui até a plenária e, muitas vezes, eles não davam chance. Eu queria te perguntar como é que funcionava essa plenária. Todo mundo tinha um voto? Era igual? Ou tinha algumas lideranças que tinham mais poder dentro dessa plenária? Na plenária, era onde fazíamos as reuniões, certo? Os líderes, eles davam as ordens das quais nós devíamos seguir. Entendeu? Vocês não decidiam nada? Não. Vocês seguiam as ordens apenas? Até então, até mesmo pra eles fazerem, pra tirar, digamos, que eu, você e a... Nós estávamos... Eles estavam querendo que nós fôssemos os líderes do acampamento. Eles não faziam a reunião lá pra que nós escolhêssemos. Eles iam pra outro acampamento. Quando eles voltavam, já traziam fulano, ciclano e bertano. Entendeu? Entendi. Então, nós não escolhíamos. Entendi. E, em relação a essa vigilância que havia na entrada do assentamento, Então, havia um grupo que você chama de Frente de Massa, certo? Tem Frente de Massa, tem Educação, tem eu que fazia parte da Finança, tem... São vários. Certo. São vários. Essa Frente de Massa era quem decidia quem podia entrar e quem não podia entrar? Frente de Massa era a pessoa que era colocada, digamos, na frente quando tinha confronto. Entendi. Digamos, eu chamava os Frentes de Massa, não era só um. Entendi. Cada grupo tinha um... Cada UNB tinha um Frente de Massa. Cada UNB tinha uma pessoa que era Frente de Massa, que era Educação. Cada UNB tinha um. Entendeu? O que é o UNB? É o UNB que você chama? O UNB que eles falavam era um grupo, eu não sei o que quer dizer. Até hoje eu não sei o que era isso. Uma divisão interna. Sim, sim. Certo. Então, tinha uma vigilância que determinava quem podia entrar e quem não podia entrar? Sim, sim. Nós ficávamos na portaria. E essa vigilância também determinava quem podia sair? Havia proibição de sair? Não, não, não. Não, só de entrada. Eles anotavam as placas para a pessoa entrar de carro. Anotava o horário que você entrava, anotava a placa do seu carro e anotava o seu nome. O horário que você entrou e para onde você estava indo. Entendi. E, pelo que você disse, me corrija se eu estiver errado, a polícia não poderia entrar? A vigilância nunca deixava a polícia entrar? Não, não adentrava. A polícia nunca entrou. Entendi. Quando o MST estava lá, a polícia nunca entrou. Entrou sim no dia que eles, aliás, na noite da qual eles foram para estar nos retirando. Perfeito. Bom, aqui, afirmação minha, não da Neusilene. Me parece, relator e me parece, presidente, que nesse sentido havia uma espécie de estado paralelo. Ou seja, a polícia, ela não tinha o poder de império sobre este território. Não havia o império da lei neste lugar. E havia, sim, a aplicação de uma lei privada. O que, na minha avaliação, e isso que conste das notas taquigráficas, configura claramente um estado paralelo. Agora, uma coisa que eu queria entender, senhora Neusilene, você disse que tomava conta, às vezes, do mercadinho. E que vocês tinham também plantações próprias. Para comprar coisas nesse mercadinho, que você disse que era mais caro, quatro, cinco vezes mais caro? Sim, sim, era mais caro. Vocês usavam o dinheiro que vocês vendiam daquilo que vocês plantavam, é isso? Não, até porque lá a gente, o que a gente plantava lá não tinha nem como a gente vender. Porque lá, até os próprios, alguns líderes que tinham lá, não tinha nada plantado. Porque a gente não podia, a gente, por exemplo, eu gosto de árvores, no grande, entendeu? A gente não podia plantar, a gente não vendia nada ali dentro, não tinha como vender. Porque não tinha o que vender. Entendi. Então, como vocês tinham dinheiro para comprar coisas no mercadinho? Porque eu, por exemplo, sou empregada doméstica, certo? Nem todos os dias eu ficava para tirar guarda. No dia que eu não tirava guarda, eu ia trabalhar. E meu marido também. Entendi. E assim as outras pessoas que... Então, todos os momentos que você trabalhava para o movimento do Sem Terra, era sem receber nada, sem feriado, sem sábado, sem domingo. E para comprar comida, você trabalhava fora e aí trazia o dinheiro para gastar no mercadinho, é isso? Assim, comida congelada, no caso, congelada, lá eles não vendiam frango, carne, a gente comprava isso fora. Eu falo coisas assim de, digamos, para... Tem criança que quer biscoito, essas coisas, essas coisas que o mercado é... Comércio lá é longe, é longe. Aí tinha que comprar lá, você não tinha para onde sair, tinha que ser lá. Você não poderia trazer de fora, você tinha que comprar no mercadinho. Não, a gente podia trazer, quem tinha carro, a gente trazia, né? A gente trazia, sim. E havia algum tipo... Dava para comprar fiado? Você ficava com algum tipo de dívida ou era só... As pessoas compravam e a gente anotava. A pessoa já lá pagava. Aí essa pessoa ficava com uma dívida desse produto que era 4, 5 vezes mais caro. Sim, sim. Bom, mais uma vez, afirmação minha, relator, presidente. Me parece muito semelhante ao esquema de semi-escravidão. O sujeito ficava com uma dívida impagável no mercadinho que cobrava 4, 5 vezes aquilo que era o valor de mercado na mercadoria. E depois, como maneira de pagar aquela dívida, aquela pessoa não só era obrigada a trabalhar gratuitamente para o MST, como tinha que trabalhar fora para pagar a dívida do mercadinho. Afirmações minhas sobre indício de trabalho análogo à escravidão. Sr. Presidente, Sr. Relator. Um outro ponto que eu queria colocar. Vocês não tinham, de nenhuma maneira, a possibilidade de melhorar o barraco de vocês? Era proibido para não passar uma imagem de que vocês estavam melhorando? Era para passar uma imagem de pobreza? Essa era a ideia da liderança do movimento? Sim. Nós já temos aqui indício de organização criminosa ou associação criminosa, um dos dois tipos penais, trabalho análogo à escravidão, extorsão, ameaça. E, nesse caso, quando vocês estavam nesse local, no MST, você disse que, me corrija mais uma vez se eu estiver errado, que vocês se sentiam ameaçados, né? Isso era o quê? Uma ameaça à integridade física de vocês? Como é que se dava essa ameaça? O que era dito a vocês? A ameaça deles era que a gente não podia, a gente não podia, suponhamos, a gente não podia vender nada, fazer um mercadinho, a gente dar nosso barraco, vender um din-din, uma coisa assim. Nós não podíamos, tinha que ser só do mercadinho. E a ameaça era que a gente, se não fizesse as coisas que tivessem que ser feitas, sair, desocupar o espaço. Entendi. E qual que é a justificativa que eles davam para vocês não poderem implantar o que vocês quisessem? Porque a gente estava desobedecendo o movimento. Entendi. Então, de fato, aquela terra, aquele pedaço de terra não era de vocês? Vocês precisavam obedecer as lideranças sobre o que fazer naquele pedaço de terra? Sim, sim. Não era nosso. Quando você fala de se sentir ameaçada, você acredita que as crianças também se sentiam ameaçadas? Que havia também esse sentimento ruim ou de terror entre as crianças quando eles faziam esse tipo de aproximação com vocês? Eu creio que sim, né? Porque uma vez ameaçaram, me ameaçaram, eu digo, eu tenho netos, né? Me ameaçaram, eu estando com meus netos lá embaixo, para me arrancar do barraco a força. Meus netos iam ver, era uma ameaça, não? Quando destruíam esse barraco com uma pessoa dentro, né? Essa pessoa, com que tipo de ferimento ela saía dessa destruição no barraco? Às vezes não saia ferida. Lesionando, não. Eles tiravam, a pessoa de dentro saía, tirava para fora e os outros iam lá, derrubavam com martelo e tal. Quem senta aqui para falar a CPI tem que estar sobre o juramento de falar a verdade, sob pena de cometer crime a imputar aos outros crimes que estão sendo imputados aqui. A depoente, por várias vezes, imputou crimes como tortura, violência, perseguição, e foi seguida por outros parlamentares que, na mesma toada, fizeram isso. Eu estou afirmando o que eu vivi. Eu quero que o senhor decida a minha questão de ordem, depois o senhor passa para ela. Eu estou falando o que eu vivi. Obrigado. Eu estou falando o que eu vivi.